Olá, como é que vai? Tudo bem? Aqui é o Daniel Pereira, Daniel Pereira Coach, treinador de concurseiros, portanto treinador de pessoas interessadas em passar e se dar bem no mundo dos concursos públicos. Hoje vou tratar de um tema bastante legal e recorrente até, trazido por uma aluna, a Fábia da Luz, da cidade de Campinas, São Paulo, que me escreveu, mandou um e-mail dizendo o seguinte, professor, eu costumo estudar bastante, o problema é que eu desanimo frequentemente. Isso é normal? O que é possível fazer? Enfim, vou desanimando, perdendo o interesse. Muito bem, muito bem, vamos lá. Antes da resposta, de dar umas dicas ilegais, eu quero dizer que eu tenho um livro sobre como estudar para concurso público de um jeito bem focado, bem bacana, dê uma olhada na descrição aqui ou em algum lugar do vídeo, aqui embaixo provavelmente, você tem um link para verificar esse livro, é um livro bastante barato, perto do investimento, perto do que ele pode te trazer. Tá ok? Vamos lá então? Vamos para as dicas? Primeiro, detecte onde você está falhando. Muitas vezes a gente vai deixando as coisas acontecerem, acontecer e quando a gente menos percebe, nós perdemos o fio condutor da nossa ideia, perdemos o fio condutor do nosso estudo. Há estudos que indicam que para se criar um hábito, e dentre eles o hábito de estudar, demora-se entre 21 a 60 dias. Então não importa, seja paciente, talvez seja o caso, o seu caso, como o da nossa aluna Fábia, de que você não está sendo paciente, você não está batendo firme ali, fazendo todo dia esse exercício. Então continue fazendo, pense exatamente nisso, de que para a criação do hábito, você vai demorar um pouco. Então criar o gosto do estudo demora um certo tempo, não desanime. Legal? Outra dica interessante que eu percebo, que muitas pessoas erram, que é o ambiente em que elas estão estudando. Às vezes a cadeira é desconfortável, você tem que ter uma cadeira para sentar para estudar. Às vezes o ambiente desconfortável, a iluminação, às vezes é muito ruim, é de baixa qualidade. Às vezes o ambiente, o ruído externo, e às vezes até interno, a gente fica pensando muita coisa. Às vezes o ruído interno e externo, então é muito grande. Tem gente que estuda com o Facebook ligado, com o WhatsApp, essas abinhas no computador ou no celular. Então isso tudo dificulta e você não consegue manter o seu compromisso, o seu hábito de estudar. Então desliga essas coisas todas, comprometa-se com os estudos e evite a dispersão. Legal? Muito bem. Uma outra coisa interessante que eu quero dizer é o seguinte. A neurociência já nos indica que o cérebro é um instrumento que foi feito pela natureza, assim grosso modo, para economizar energia, porque é o cérebro que administra toda a nossa atividade mental ou extra-mental. Então é importante a gente perceber que é óbvio que o cérebro vai querer o mais fácil, se você não dominá-lo, se você não repetir o esforço e não vencer essa tendência que é natural de desanimar, você vai se dar muito mal. Então compreenda essa mecânica da nossa mente e crie, crie lá no fundo de você, no fundo do seu ser, esse hábito de estudar. Tenho certeza que vai ficar bem bacana. Tá legal? Ah, uma outra coisa. Por fim, se você desanimar, pense nos motivos que te levaram a estudar. Muita gente esquece de por que é que eu fui estudar, por que é que eu estou estudando. Então feche os olhos e recobre a sua motivação, por que é que você foi estudar. Beleza então? Tranquilo? 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 Muito bem, curtiu? Você curte os meus vídeos? Então me propague aí entre os seus amigos, clique no joinha aqui embaixo para que o YouTube veja que isso é relevante e mantenha isso no ar. Compartilhe entre os seus amigos, no WhatsApp, no Facebook. Este vídeo eu vou ficar muito contente. Legal? Deixe suas mensagens aqui também, eu respondo a todas. Dê uma olhada na descrição do vídeo, você vai ver como me localizar. Por fim, subscreva o meu canal, eu vou deixar bem aqui a minha fotografia, é só clicar nele, destravar lá o cadeadinho, que vai dar muito certo e o YouTube vai lhe avisar a hora que eu estiver por aqui. Tá bom? Então é isso, muito obrigado, até mais, tchau, tchau!